O segundo mandamento da lei de Deus O segundo mandamento pertence, como o primeiro, ao âmbito da virtude da religião e regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas. Então, para começar, eu queria logo dizer uma coisa bem clara, especialmente para evitar qualquer escrúpulo com relação a esse segundo mandamento. Tem pessoas que falam assim, ah, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, e então já pensam que pecaram contra o segundo mandamento. Pessoal, não é verdade. Você não pecou contra o segundo mandamento quando você fala, ah, meu Deus do céu, por quê? Por quê? Porque está muito, e graças a Deus, está muito na cultura brasileira, na nossa linguagem portuguesa, na língua portuguesa, está muito presente essas expressões religiosas. Por quê? O Brasil, graças a Deus, foi educado pela Igreja Católica. Então, com o passar do tempo, os cristãos acostumaram a dizer, minha Nossa Senhora, valei-me Nossa Senhora, meu Deus do céu. São expressões que, graças a Deus, existem na língua portuguesa, e que bom, isso expressam uma cultura religiosa, uma maneira de falar das coisas de Deus no dia a dia também. Quer dizer, todos nós podemos falar de Deus no dia a dia. O falar de Deus no dia a dia se expressa também nessa linguagem coloquial. Então, quando você falar de maneira espontânea, meu Deus, então você não tomou o nome de Deus em vão, porque é algo que está na nossa cultura. E que bom, espero que permaneça muito na nossa cultura expressões como, vai com Deus, Deus te abençoe, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, expressões do tipo manifestam uma cultura que foi evangelizada, uma cultura que ainda fala o nome de Deus. E vocês viram que, vocês podem observar que isso realmente está muito generalizado. Inclusive, talvez políticos que não se destacam por sua catolicidade ou por seu cristianismo, muitas vezes usam o nome de Deus nos seus discursos. Se Deus quiser, e expressões do tipo, que bom, que utilizam, né? Então, isso não é tomar o nome de Deus em vão. Por isso, nós vamos aprender o que é tomar o nome de Deus em vão. Qual é o objeto mesmo do segundo mandamento e, como ponto contrário, quais são os pecados contra o segundo mandamento da lei de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Então, esse mandamento nos orienta para a reverência, a deferência para com o nome de Deus. Nos leva para a adoração, nos leva a expressar o desejo diante do mistério de Deus, né? Então, o sentido do sagrado, ele faz parte de praticamente todas as religiões, né? E, além do mais, a fenomenologia das religiões, especialmente aí, conduzida por autores como Rudolf Otto e Micea Eliade, que são os dois grandes homens da fenomenologia das religiões, notaram que é um fenômeno presente em quase todas as religiões. É um fenômeno presente nas religiões o fato de ter uma reverência para com o sagrado que se expressa no silêncio e na adoração. O silêncio e a adoração são a nossa expressão de reverência, de respeito diante do santo, do sagrado, né? Otto, por exemplo, tem uma obra chamada O Santo das Heiliger, que está traduzida, se não me engano, está traduzida à língua portuguesa, e onde ele expressa realmente isso, né? Que as diversas religiões manifestam através do silêncio e da adoração esse como que está a boca aberta diante do mistério de Deus, diante do sagrado. Então, nós também, por isso se fala, né, que o segundo mandamento da lei de Deus, assim como o primeiro, pertence à virtude da religião, porque todo ser humano, enquanto ser religioso, naturalmente religioso, ele deseja Deus, ele deseja o infinito, ele manifesta, de alguma maneira, o respeito diante da realidade que ele percebe, que ele nota que é sagrada. Daí também, a importância de que a liturgia católica, né, a nossa maneira de rezar também expresse a reverência, o santo temor de Deus, o sentido do sagrado, né, para que nós possamos ser conduzidos mais facilmente à vivência do segundo mandamento da lei de Deus, que se expressa, repito, nessa deferência, nesse respeito, nessa adoração. Então, a gente tem que aprender isso de maneira muito especial dentro da sagrada liturgia, né. Então, a sagrada liturgia deve ser a expressão do respeito diante da divina majestade de Deus. Claro que Deus também é nosso amigo, Deus também está, claro que está sempre perto de nós, está dentro de nós, pela graça, mas também, junto com o santo amor de Deus, está o santo temor de Deus. O santo temor de Deus é um dos dons do Espírito Santo e que nós precisamos vivê-lo também. Então, o fiel deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo. Esse é um outro aspecto importante, como diz o número 2145 do Catecismo da Igreja, que o fiel deve testemunhar o nome do Senhor. Então, o testemunho do nome do Senhor é honrar também o nome de Deus. Então, a gente, às vezes, não percebe que, muitas vezes, a vergonha, né, o ocultar, quando é preciso manifestar a fé e a alegria de pertencer a Deus, às vezes, a gente fica numa espécie de respeito humano e não manifesta isso aí, então, a gente pode acabar indo contra o segundo mandamento nesses momentos, né. Claro que a gente também não deve sair por aí expressando em qualquer momento, publicamente, chamando a atenção à nossa própria fé, né. Não se trata de andar com um rosário enorme, assim, no bolso, só para testemunhar o nome de cristãos. Não se trata de andar por aí, sei lá, né, com sinais externos todo o tempo para manifestar todo o tempo esse testemunho. O cristão manifesta o seu testemunho pela sua coerência de vida, né, e também, por que não, em algum momento, tirando o texto para rezar, inclusive, num ônibus público, né, também não há nenhum problema. Discretamente, sem ficar como aqueles que gostam de rezar nas praças públicas, só para chamar a atenção, que Jesus Cristo briga com eles, né, os famosos fariseus do Evangelho, mas, sem dúvida alguma, se for preciso, se a gente vê que é o momento de tirar o texto do bolso, né, para rezar discretamente num ônibus ou em qualquer local público, por que não também, né. Então, a gente nem procura se aparecer, mas, ao mesmo tempo, quando a gente percebe que é o momento para dar um testemunho público e, além do mais, estar dentro de um ambiente de normalidade, por que não, né. Então, é isso aí. Então, honrar o nome de Deus é colocar Deus em primeiro lugar, honrar o nome de Deus é dar testemunho de Deus, honrar o nome de Deus é ser coerente na própria existência cristã, honrar o nome de Deus é também entender essas expressões, essas expressões da própria fé, né, que nós temos e que acabaram virando cultura também no nosso país, também isso é honrar o nome de Deus. O segundo mandamento da lei de Deus, então, proíbe o abuso no uso do nome de Deus, né. Isto é, todo o uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos santos em geral, né. Então, as promessas que nós fazemos a outras pessoas em nome de Deus, elas empenham a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divina. Então, quebrar essas promessas feitas em nome de Deus, né, sei lá, a pessoa fala, olha, eu prometo em nome de Deus tal coisa, então, logicamente, tem que cumprir. Se não cumprir, então é o típico assunto para ir se confessar, né, eu prometi em nome de Deus uma coisa e não cumpri. Isso é desonrar o nome de Deus porque você empenhou o nome de Deus nessa promessa, né, a alguém. A blasfêmia é o pecado que opõe-se mais diretamente ao segundo mandamento da lei de Deus. Ela consiste, a blasfêmia consiste em proferir contra Deus palavras de ódio, de ofensa, de desafio, de falar mal de Deus, falar-lhe deliberadamente com os... É, falta o respeito, né, falta o respeito de maneira generalizada. Mas, assim, é algo contra Deus, é algo querido. Isso é a blasfêmia. Isso da... A blasfêmia pode expressar o ódio a Deus que, segundo o Santo Tomás de Aquino, é o pior pecado que existe. Ora, pensem comigo como o Santo Tomás de Aquino tem razão. Se o primeiro mandamento da lei de Deus é amá-lo sobre todas as coisas, né, se das três virtudes teologais, fé, esperança e a caridade, a mais importante é a caridade, se realmente o amor é aquilo que permanece para a eternidade, o que é o contrário da caridade, do amor, é o ódio. Então, o pecado mais grave será aquele que atenta contra a virtude mais nobre, o pecado mais grave será aquele que atenta contra o mandamento mais importante, o pecado mais grave será aquele aquilo que atenta contra o que Deus realmente nos ensinou que é muito importante, que é a caridade, que é o amor. Então, o ódio a Deus é o pessimum pecatum, como diz Santo Tomás de Aquino, é o pior pecado que existe, né, não é, não são os pecados contra o sexto mandamento, nem contra o quinto, né, mas é o ódio a Deus, o ódio a Deus é o pior pecado que existe porque se opõe ao primeiríssimo de todos os mandamentos, se opõe à primeiríssima de todas as virtudes, se opõe àquilo que nós vamos viver na eternidade que não é, tem nada a ver com o ódio, mas é o amor. Então, por isso, a blasfêmia, ela, ela tem essa, essa, algo de ódio a Deus, né, algo de ódio a Deus, por isso, é tão grave e tão contrária ao respeito devido a Deus, ao seu santo nome e em si é um pecado grave, né, a blasfêmia. Então, não se entenda também qualquer coisa como blasfêmia, né, acho que eu expliquei suficientemente que, como diz o Catecismo da Igreja Católica, blasfêmia é proferir contra Deus palavras de ódio, de ofensa, de desafio, falar mal dele, abusar do seu nome, quer dizer, vocês estão vendo que há uma deliberação aqui nesses atos, né, que há um ato da vontade e da inteligência para falar contra Deus e contra aquilo que é sagrado, né, por isso, é um pecado grave. Depois, as pragas que fazem intervir o nome de Deus sem intenção de blasfêmia são uma falta de respeito para com o Senhor. O segundo mandamento proíbe o uso mágico do nome divino. então, uma coisa é você, sei lá, a pessoa não tem intenção de blasfêmia, mas fala, olha, espero que em nome de Deus caia um raio sobre a sua cabeça, né, então isso é, como a gente falaria, você ia jogar uma praga, né, então isso daí vai contra o nome de Deus, você está desejando o mal para os outros e além do mais está colocando Deus nessa história, não está nada bem, bom, outra coisa são as chamadas pragas, né, que em algum momento algum padre lançou sobre algum povoado, né, então, que dizem, dizem que quando um padre lança uma praga sobre algum povoado, aquele povoado só vai para trás, né, inclusive, é preciso que venha o mesmo padre, tem até uma história que diz que é o bispo que tira a praga, né, quando joga sobre todo um povoado, é, sei lá, né, é, no fundo, desse jogar praga que alguma vez aconteceu na história, não é comum, raramente um padre joga uma praga num povoado, numa família ou coisas do tipo, não é uma coisa habitual, mas as poucas vezes que aconteceram, normalmente, é reflexo daquilo que Jesus Cristo falou, se não vos receberem, é, sacudam a poeira das vossas sandálias, porque essa cidade não acolheu a palavra de Deus, né, no fundo, esse jogar praga, né, que a gente às vezes fala aí, é mais isso, né, é uma, é uma, é pedir a Deus que através da dor, de alguma maneira, essas pessoas se encontrem com ele uma vez que, pelo anúncio sereno e tranquilo do evangelho, não conseguiram ter esse encontro, é, é a expressão desse, é, tirar até mesmo a poeira que se agarrou nas sandálias do missionário, do sacerdote, né, é, por exemplo, São Paulo narra, quer dizer, na Sagrada Escritura, nós encontramos aquela, aquela notícia que São Paulo nos dá, que ele entregou uma pessoa a Satanás para ver se, é, para ver se essa pessoa, pelo sofrimento, se convertia a Deus, né, então, é um caso, são esses casos, assim, bem estranhos, repito, não acontecem frequentemente, mas alguma vez já aconteceu na história, né, e como vocês podem perceber, se é bem entendida, não vai contra o segundo mandamento, mas é algo que expressa uma realidade que já está no Novo Testamento. que já está no Novo Testamento. Amém.